Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. A preocupação com a valorização e com o aumento do rendimento disponível dos portugueses tem congregado muitos momentos deste debate do Orçamento do Estado, e ainda bem que assim não é. Nesta bancada sabemos que este problema está infimamente relacionado com um dos déficits estruturais que este país ainda apresenta, que é o das qualificações, e que é, esse sim, o verdadeiro entrave ao elevador social. Mas esse é um entrave ao elevador social que nós estamos, felizmente, a resolver. Resolvemos-lo quando construímos, ao longo de muitas décadas, de muito esforço, uma rede de escola pública universal e tendencialmente gratuita. Continuamos a resolvê-lo com a dinamização de uma rede de universidades públicas, de qualidade, que comparam com o melhor da Europa e com um sistema de ação social que verdadeiramente, bloco a bloco, se esforça para não deixar ninguém para trás. Mas é preciso também assegurar que este investimento em qualificações tem um reflexo real e concreto nos salários de quem opta por estudar. E, por um lado, tem que ser assim porque é justo que quem decida estudar tenha também o reflexo e a expectativa de ser pago pelo conhecimento que adquire. E, por outro lado, porque com a falta de incorporação de licenciados, de mestres e de doutorados que a nossa economia ainda tem, este país não se pode mesmo dar ao luxo de tomar qualquer outra opção. E, por isso, o Governo decidiu, neste exercício do Orçamento do Estado e bem, expandir e automatizar o projeto do IRS Jovem, medida que, aliás, saudamos. Mas consideramos também não ir longe o suficiente. Porque corria o risco de deixar de fora muitos daqueles que decidem mais cedo investir na sua formação, particularmente nos terceiros ciclos de estudos. E é também por isso que esta bancada opta por apresentar uma proposta de alteração que expande esse sistema para doutorados até aos 30 anos. Srs. e Srs. Deputados, sabemos bem que esta medida não será uma bala de prata, que não resolverá todos os problemas de todos os salários. Sabemos bem disso. Mas este é um bloco importante na construção do Estado Social que queremos e na construção da vida dos mais jovens, por não ter abrangência territorial, por ser mesmo para todas as gerações, por ser mesmo para todos os jovens, independentemente de onde tenham nascido e que não são discriminados nesta medida de acordo com o seu Código Postal, mas são sim recompensados pelas suas qualificações, pelo seu esforço e, acima de tudo, pelo seu trabalho. Disse.